DJ Kawano I progressive Abraba dacmada BAM Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vinha pra trás Vem, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem, vem joga no bucetão Vem, vem joga no bucetão Faz vídeo no TikTok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou você mexer nesse bundão O papai até gostou O papai até gostou, você rebolando com medo Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha rebola de perna, 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 perna Rebola de perna, 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 perna per Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô Faz vídeo no Tik Tok rebolando esse popô E joga na timeline que a tropa adorou você mexer nesse bundão O papai até gostou, a tropa adorou você recolou no pomelo Xalim, 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 xalim de cortesão Vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha rebola de Pernabé Rebola de Pernabé